Sou um carreteiro Eu vou seguindo, vendo as flores que beleza Apreciando a natureza, tem forças pra lutar Levo comigo o peito cheio de lembranças A carreta de esperança e de amor para te dar Na minha volta o coração bate mais forte Viajei de sul ao norte, cheguei pra te amar Sou um carreteiro feliz e vivo sempre a cantar Não tenho dia e nem hora pra chegar Sou um carreteiro feliz e vivo sempre a cantar Não tenho dia e nem hora pra chegar Sou um carreteiro, vivo o peco mundo afora Sem ter dia e sem ter hora pra minha casa voltar Somente Deus ilumina o meu caminho Pois eu nunca estou sozinho Sempre alguém vem me ajudar Eu vou seguindo, vendo as flores que beleza Apreciando a natureza, tem forças pra lutar Levo comigo o peito cheio de lembranças A carreta de esperança e de amor para te dar Na minha volta o coração bate mais forte Viajei de sul ao norte, cheguei pra te amar Sou um carreteiro feliz e vivo sempre a cantar Não tenho dia e nem hora pra chegar Sou um carreteiro feliz e vivo sempre a cantar Não tenho dia e nem hora pra chegar Sou um carreteiro feliz e vivo sempre a cantar Não tem um dia